Olha essa noite, tá tão linda A lua prata refletindo na piscina Que eu desenhei pra alegrar o meu quintal E na minha garagem uma nave espacial Queria operar o tempo a partir das doze É que a madrugada é o meu melhor momento Pra passar um pouco mais lento Não importa o tom da cor Aos olhos de um poeta até no lixão nasce flor Madrugada e eu aqui volando e planos Será que vem o ameco ou atiguando Fim do ano Madrugada e eu acordado sonhando Com a positividade do tamanho de um oceão Consigo até sentir o cheiro De um anjo e do dinheiro Churrasque o carvão Exalando na mansão No drink três pedras de gelo Olha que de todo modelo Pra toda ocasião Só não me falte humildade Os joelhos no chão Vou atrair tudo que eu quero que eu sou tipo Um imã E atrair que pros inveja vem de heroína Agradecer minha coroa pela disciplina Darei uma casa pra minha única heroína Vai pro ruco da Ferrari, ó Vou mentalizando oito zeros na conta Daqui alguns anos Acredito que o impossível é só questão de opinião Escutei de um louco, sábio ou briga do chorão É que talvez a madrugada não foi feita pra dormir Talvez pra sonhar acordado e ao mesmo tempo refletir Consigo enxergar o futuro do meu pivete Primeiro rolê vai ser Porsche ao invés da mobilete Olha essa noite, tá tão linda A lua prata refletindo na piscina Que eu desenhei pra alegrar o meu quintal E na minha garagem uma nave espacial Queria operar o tempo a partir das doze É que a madrugada é o meu melhor momento Pra passar um pouco mais lento Não importa o tom da cor Com os olhos de um poeta até no lixão nasce flor Madrugada e eu aqui bolando um plano Será que vem um amecom atiguando o fim do ano? Madrugada e eu acordado sonhando Com a positividade do tamanho de um oceano Consigo até sentir o cheiro de um entuí do dinheiro Churrasco e o carvão Exalando na mansão no drink Três pedras de gelo Olha aqui de todo modelo Pra toda ocasião Só não me falte humildade De joelhos no chão De joelhos no chão De joelhos no chão O impossível é só questão de opinião De joelhos no chão De joelhos no chão De joelhos no chão